Uou! Eu sou o Dr. Erico Brasil, cirurgião plástico, e o nosso tema de hoje é O implante capilar dura pra sempre? Bom, essa é uma dúvida muito comum entre pacientes que estão sofrendo com calvície, com queda de cabelo, estão carecas É se fizer um transplante capilar, esse implante vai durar pra sempre Bom, poucas coisas na vida a gente pode dizer que dura pra sempre, né? Mas o implante capilar é uma dessas coisas que a gente pode dizer que dura pra sempre Quando a gente faz um implante capilar, a gente retira o cabelo de alguma região da cabeça E implanta em outros locais, esse cabelo não vai cair mais O que vai acontecer é que os cabelos que você ainda tinha anteriormente Esses cabelos, com o tempo, você vai sofrendo a calvície desses cabelos antigos Então, o que você vai notar é que você vai precisar talvez fazer novamente outros transplantes Mas não porque os fios que a gente implantou caíram E sim porque os fios que você já tinha anteriormente, esses fios sofreram calvície E aí esses cabelos caíram e você vai precisar fazer um novo transplante Pra implantar novos fios Mas os fios que a gente implantou, esses aí não vão cair Então a gente pode dizer que dura pra sempre Se você também tá sofrendo com queda capilar, tá sofrendo com calvície, tá careca Gostaria de resolver o seu problema Venha, mande mensagem que eu vou poder lhe ajudar E o seu caso também tem solução Eu já ajudei centenas de pacientes a realizarem os seus sonhos E eu quero ajudar você a realizar o seu Quem cuida da beleza, tá aqui Música 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 Música